E aí, tá preparado para se emocionar com os bastidores de mais uma reportagem do Domingo Show? Essa semana a gente foi conhecer o Nicolas, que recentemente emocionou o Brasil inteiro no palco do programa Silvio Santos. O vídeo dele viralizou na internet. O Nicolas tem uma relação bem bonita com a música e a gente foi dar uma forcinha para realizar alguns sonhos dele. Nicolas está na escola. O garoto cursa o quinto ano do ensino fundamental. Dá licença um pouquinho. Tudo bem? Dá licença. Bom dia! Bom dia! Eu queria saber, parece que tem um cantor aqui na sala. Tem? Sim! Quem é? Nicolas! Nicolas! Vem cá, então! Tudo bem? Tudo bem, professora? Bom, a aula está terminando, mas eu vim aqui para te conhecer. Vem cá, me dá um abraço. E aí? Então, quer dizer que você é o cantor? Sim! Eu quero ouvir essa voz, então. Pode começar? Me lanço a ti, pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. Cinegrafista! Tudo bem? E aí, Flavinho? De volta ao Domingo Show? Sempre! Isso aqui! Ó, vou contar uma coisa para vocês. O Flavinho foi o primeiro cinegrafista do Domingo Show. A gente fez várias matérias, depois de quatro anos ele voltou. E aí, mudou alguma coisa? Ah, mudou algumas coisinhas, mas... Na verdade não mudou nada, não. É, conta a história, né? É, conta a história. Só muda as histórias. É isso. Vambora, gente. Hora de conhecer a família do Nicolas. Quem nos recebe é a mãe, Gisele. Tudo bem, Gisele? Muito ótimo. E você? Prazer, Tom, do Domingo Show. Então, quer dizer que você é a mãe desse garoto talentoso? Sou a mãe dele. Bom, a gente está aqui na casa do Nicolas. Os pais aqui escondidos, porque ele está gravando bem ali, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pra não atrapalhar. E aí, fica aqui. E aí, fica aqui. E aí, a gente fica escondido aqui pra não atrapalhar. É assim que funciona. Tem que falar baixo também. E aí, que gostaria, ó. E aí, pai? Já tinha visto uma gravação em casa, assim, ou não? Não, primeira vez. E aí, o que você achou? Diferente demais? É, muito diferente. Por quê? É uma experiência, né, pra gente que não está nesse meio, então é muito legal. A gente tem que ficar se escondendo em alguns momentos. É verdade. Falando baixo. E assim, cair em off, né, pra não atrapalhar a gravação. É isso aí, ó. Bastidores aqui. E a mãe está ali, ó, observando da janela. É nóis! A mãe está acompanhando o filho, é isso? Triste como? Muito animada. E o que você achou de receber a equipe aqui? É ter toda essa gravação? É uma experiência incrível, né? É diferente. Muito legal, muito legal mesmo. Aí tem que ficar espiando pela janela. Ah, eu estou ansiosa, né? Dando uns toques, umas dicas lá pro Nicolas. É isso, gente. Os momentos da gravação. A gente pega essa situação, né? A mãe nervosa por causa do filho, ó, já foi lá. Um dos sonhos do Nicolas era ter uma cama, um quarto. E claro que o Domingo Show deu uma forcinha pra isso acontecer. Eu queria mostrar algo que eu trouxe aqui, que eles não sabem ainda. Ai, a minha... O que foi? Eu estou ansiosa. Não é? E a mãe? Muito. Vamos acabar com esse suspense todo? Sim, 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 sim. Então eu vou mostrar e aí você vai me dizer o que está escrito aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ó, pessoal de casa. Agora a vez da família. Meu Deus! Tá feliz? Não! Muito? Muito! O que foi? Eu estou me perguntando se eu estou lendo direito. Nossa! Meu Deus! Tá feliz, né? Tô. Ganhou o quarto. Agora todo mundo vai se arrumar pra gente fazer um passeio, tá bom? Tá bom. Vambora? Vambora então, gente. Emocionante, né, gente? Mas, ó, os sonhos do Nicolas só estavam começando a se realizar. Como quem não quer nada, eu convidei o garoto pra dar um passeio. Mas não era qualquer passeio, não. Ele ia conhecer o ídolo dele, o cantor gospel Tom Carter. Vamos subir com o menino aqui, ó. Pato, papato, papato, ventado. Então, encaminhando ali, ó, passando tudo com a equipe. A gente vai fazer agora a surpresa pro Nicolas, que vai conhecer o cantor que ele tanto admira. O Tom Carter, que é meu xará. E a gente tá aqui, ó, na escola de música dele. A galera lá organizando tudo em cima. E a gente já vai começar. Bom, vocês estão vendo aí o Marcão passando todas as orientações. O cantor Tom Carter. E pra equipe técnica também que tá aqui dentro, ó. Vou organizar direitinho, fazer uma foto legal. Agora a gente vai começar a fazer a surpresa. Vambora. Com dois. Na hora que ele entra, vai ver a reação dele. Não perder reação. Se ele... Aí, você vem e não fica, não. Entrou, já pode vir pra cá, pra entrar a cena. Porque se ele vier abraçar você, a coisa da cena acontece aqui. E eu... Ai, eu venho pra cá. Não, não. Aqui tá, ó. O branco, a nossa câmera vai pra aqui, com os dois aqui, ó. Vou fazer você aqui. E ele, se ele viu você, você vem aqui, você dá um passo. Se ele vier, não tem problema. Um abraço aqui, que ele tá aqui. E eu já vou tá aqui, ó. Com a minha outra câmera, que eu tô pegando a entrada dele. Beleza? Eu pego a entrada dele e você tá com os dois aqui, ó. A gente não cruzou nada aqui. Veio pra cá, ele veio pra cá. Eu corrijo aqui, você tá aqui também. Eu corrijo aqui. A gente tem os dois ação pros dois, tá bom? Hora de revelar a outra grande surpresa. E aí? Tá nervoso? Essa voz aí tá sofrendo? Que esse nervosismo todo? Por quê? Ai, eu tô muito curioso. Muito? Você sabe tocar piano? Não. Não sabe? Mas hoje você vai cantar, sendo acompanhado por um piano. Minha mãe? Oi, minha mãe? Não, não vai ser só mãe. A gente convidou um tecladista especial pra te acompanhar. Sério? Vou pedir então pro tecladista entrar. Tá bom. Oh, meu Deus. E aí, Nicolás? Jesus. Quer me dar um abraço? Meu Deus. E aí, Nicolás? Meu Deus amado. E aí, tudo bem? Tudo. E aí, tá ouvindo de lá você já cantando a história de Davi? Uhum. Uau, uau. Jesus. E aí, quem é esse tecladinho? É o Tom Carly. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Não tá acreditando? Não. E aí, ele tá do seu ladinho. E aí, Nicolás? Vamos cantar? Sim. É, posso tocar pra você? Posso te acompanhar? Uhum. Vamos fazer o seguinte? Antes de você tocar junto com ele, dá uma palhinha pra ele ouvir. É, deixa eu ouvir. Tá. Vai. Pode começar? Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel, Deus ouviu minha oração. É, Nicolás, mas você acha que acabou? Então preste atenção no que o Tom Carly tem a dizer. O Tom Carly já tá ali, ó, seu tecladista. Mais do que especial. Sim. Só que antes dessa apresentação, o Tom tem algo a te dizer. Então, é, Nicolás, eu fiquei sabendo que o seu sonho era conhecer aqui a minha escola, Tom da Voz. E sei que você é um talento, e você cantando, você canta muito bem. Então, pra mim, vai ser uma honra ter você como aluno da minha escola, meu aluno. Meu Deus! E eu estou te dando uma bolsa integral. Meu Deus! Não vou pegar nada. Eu quero que você arrebentou. Certo? Vim. Agora, Tom Carly e Nicolás, no Domingo Show. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça, e o teu cálice transborda Sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Bom, esses foram os bastidores de mais uma super reportagem emocionante do Domingo Show. E aí, você gostou de conhecer o Nicolás? Eu adorei! Então, fique ligadinho, porque semana que vem tem mais aqui no canal Domingo Show. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar. A gente se vê. Até lá!